Olá pessoal, tudo bem? Esta é mais uma aula online do Balé da Cidade de Taubaté. Aqui quem fala é a professora Yara. E na aula de hoje, vamos continuar falando sobre o Grand Pas de Cátria. Como vimos na aula passada, Benjamin Lamley teve a ideia de juntar numa mesma coreografia as maiores bailarinas daquele tempo. Como diretor do teatro de sua majestade, Lamley vislumbrava com isso uma bilheteria fabulosa, mesmo sabendo da enorme rivalidade que existia entre elas e que dificilmente aceitariam a proposta. Resolve colocar em prática assim mesmo seu intento, que muito agradou, a Rainha Vitória. A Decátria era uma coreografia que tinha a essência do estilo romântico, que explorava beleza, delicadeza, leveza e equilíbrio. De acordo com as características das intérpretes, a coreografia apresentava passos de adágio, pequenos e grandes saltos, baterias e giros. Era composta de uma abertura e final em que as quatro bailarinas dançavam juntas, e trechos de duos e solos. Surgiu uma questão a respeito dos solos. Quem faria o primeiro? Quem faria o último? Dada a rivalidade que existia entre elas, isso seria motivo para ressentimentos. A solução encontrada foi estabelecer a ordem dos solos pelas idades, da mais nova para a mais velha. Então a ordem ficou assim. Lucille Gram, com 24 anos, Carlota Grise, com 26, Tchirito, com 28, e Mairi Taglione, bem mais velha, com 41. O Pé de Catrae iniciava com as bailarinas numa charmosa pose, como um retrato. Taglione, olhando suas companheiras com graça e delicadeza. O ciúme e a rivalidade, nesse momento, apareciam disfarçados, pois elas eram responsáveis por tudo sair perfeito como Perrault imaginara. Grise, Tchirito e Gram demonstram o tempo todo um respeito, com certa ironia velada por Taglione, a mais velha, que comandava o desenvolver da coreografia. A primeira variação, uma música rápida e leve, é dançada por Gram, ligeira, brilhante, com controlado vigor de sua juventude, e que termina com incríveis 31 anto-chacatres. O 32º tempo da música é para o final, a pose final, ajoelhada. A segunda variação é de Grise. Uma música mais lenta, melodiosa, embala o solo da bailarina, onde demonstra toda a sua versatilidade. Faz saltos, baterias, giros no lugar e deslocando, com extrema graciosidade. Era um resumo, em poucos minutos, dos motivos de sua fama. Na sequência, um delicado duo com Gram e Taglione, a mais nova com a mais velha. E Tchirito, que se coloca entre elas, no final, do duo para a sua variação. A terceira variação, então, dançada por Tchirito, rompe como uma flecha ligeira a delicadeza do duo. Agilidade e graciosidade, marcas de Tchirito, estão colocadas por Perrault neste solo. Taglione dança a quarta e última variação. Era a variação mais difícil que Taglione executava com perfeição. Ela se movia com suprema leveza, deslumbrante, sem esforço, com balances perfeitos, com a autoridade de quem tem uma refinada maturidade artística. Ao final do solo de Taglione, as outras três se juntam a ela para, mais uma vez, dançarem lado a lado, finalizando a obra. Cada uma delas tentando brilhar mais que a outra, exibindo seus virtuosismos. E como quem percebe que a competição é vã, retornam à pose do início, ao retrato que se tornou imortal das quatro mais famosas bailarinas da era romântica. Esta versão, Pune, Perrault, foi apresentada apenas quatro vezes. Mas quase cem anos depois, em 1941, Anton Dolin, inglês, bailarino do balé russo de Diaghilev, e bailarino e coreógrafo do hoje American Ballet Theatre, criou sua versão do Grampa de Cátria, com um arranjo musical de Leighton Lucas sobre a partitura original. É esta a versão que conhecemos hoje. Assim como Gisele, o Grampa de Cátria também figura no currículo de grandes bailarinas ao longo da história. Um outro quarteto, Alice Alonso, Carla Frati, Gisleine Tesma, Eva e Vidukmova, seguindo a tradição de unir famosas bailarinas da mesma época de diferentes companhias. Mas, mesmo quebrando a tradição, as grandes companhias remontam à versão de Dolin com suas primeiras bailarinas, como o balé bolchói, balé do teatro Ópera de Paris, Royal Ballet e tantos outros. Aqui terminamos este pequeno estudo sobre o Grampa de Cátria. Espero tê-los estimulado a pesquisar e conhecer os grandes balés que escreveram a história da dança na era romântica. Espero que tenham gostado e que continuem nos acompanhando nas aulas online do Balé da Cidade de Taubaté. Que continuem em casa. A Cidade de Taubaté 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 Legenda por Sônia Ruberti